Pé, isto promete Deixa-lá ouvir A Nenny nunca mais se viu, não sei o que é que aconteceu Já vou dar a ver Todos fazem a diferença Cada um a ter a sua essência Não ensinas a mudar Sem que mudes primeiro Então vai marcar a tua presença Para o outro ou foi? Porquê? Todos fazem a diferença Todos fazem a diferença Todos fazem a diferença Estão no portão gritaram Nenny, parece que eu voltei à escola Se estás ansioso não faz mal Todos somos tão diferentes Mas nós partilhamos incertezas Vamos aprender uma nova história És dono de todas as tuas escolhas Tem orgulho naquilo que tu és E vences qualquer tristeza Ninguém nos vai parar E ainda temos tanto para dar Ser diferente faz-me acreditar Que se podemos vamos conquistar Ninguém nos vai parar E se a tinta da caneta acabar Escrevo nas estrelas até o luxo esgotar Mesmo no escuro nós vamos celebrar Todos fazem a diferença O roda-se já E aqui o outro bacana também é esprevo Não ensinas a mudar Sem que mudes primeiro Então vai marcar a tua presença Porque todos fazem a diferença Faz sentir em todo o lado a tua presença Pinta a tua história e tudo o que representas A música está fina Vamos regressar em grande Tenho a certeza Mas é estranho que seja para uma marca Todos fazem a diferença Ninguém nos vai parar Porque ainda temos tanto para dar Ser diferente faz-me acreditar Que se podemos vamos conquistar Ninguém nos vai parar E se a tinta da caneta acabar Isto é ficção Mesmo no escuro nós vamos celebrar Todos fazem a diferença Para quê? Para vender cursos de Forex? Cada um tem a sua essência Não ensinas a mudar Sem que mudes primeiro Então vai marcar a tua presença Porque todos fazem a diferença 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 Por acaso está fixe isto? Todos fazem a diferença Sim senhor, mano Olha, é o melhor regresso Às aulas da Staples Que eu já vi, meu Sim senhor, meu Muito nice Very nice Muito criativo Faz-me lembrar aquela música Que o Nando fez para a Pfizer Que tem um videoclip Bueda fixe, meu Não sei se vocês já viram Por acaso não é esta É uma completa É esta aqui Mas porquê que... Ah, eles tiraram isto Ah, não acredito Tiraram a cena toda Ei... Não acredito Uau Não acredito Então foi que o caralho O meu... O meu... O meu... Ei... A ganda rip, mano Achava que eu ia... Que isto ia ficar Pois tiraram Mas porquê que eles tiraram, bro? The fuck, meu Que estranho, bro Que é a cena do demónio, bro? Deixa eu gravar um videoclip Uma actriz Bem, qual é a filtra?